É, Senhor da Aérea, você demorou, você nos segurou por mais uma hora e finalmente estamos aqui. Anime Champions acabou de lançar e, cara, estava mega ansioso para isso daqui, para conhecer o jogo, para ver o jogo. Enfim, estou mega ansioso, né, mano? Vamos ver, este jogo promete. Ok, accepte aqui, já vamos aceitar e, meu Deus, estamos no jogo, tá? Estamos no jogo, aqui provavelmente tem um tutorial, né? E eu não entrei num mundo privado e eu acho que eu vou fazer isso aí porque isso aqui vai virar uma bagunça. Não estou conseguindo entrar no servidor privado, mas a primeira coisa que a gente tem que derrotar aqui é o Yellow Force, né? E aparentemente tem um especial que a gente consegue usar, muito legal isso daí. E deixa eu ver qual que é a próxima, é derrotar esse aqui? Então a gente pode ficar usando um especial ali, tipo, ele não usa sozinho. A gente que usa, um, interessante, interessante. Então a gente tem que ficar aqui derrotando os Yellow, é isso? Tá, entendi. Então a gente tem que completar o tutorial, né? Que o tutorial está aqui na esquerda. E eu só queria entender porque meu jogo está sem som. Bom, tá, aqui a gente pode ver que a gente tem dois personagens, né? Agora a gente tem, eu tenho o She-Han e o... Tá, agora a gente tem aqui algumas coisas, né? A venda. Então a gente tem... Nossa, a gente tem Game Pass pra caramba. E olha que interessante! A gente pode comprar tudo por diamantes. A gente pode comprar tudo por diamantes. Cara, que legal, cara, que legal. Tá, aqui... É... Tá, quanto que a gente consegue aqui? 99,5 mil com 99 mais caro com diamante, né? A gente pode comprar aqui. Deixa eu ver, tem alguma Game Pass? Ah, não. Tá, as Game Pass agora aqui. Elas não tem preço de... Nossa! Então, tipo assim, eu tenho que comprar o diamante pra... Nossa! Que rolê? Autoclique... Ah, não. Tem uns que tem. Ah, o que não tem aqui são os buchos, ó. Entendi. Então tem a Backpack, Fast Open, Multi Open, Dobro de XP... Enfim, mano. Vamos jogando aqui por enquanto sempre pra ver o que acontece. E o pessoal tá todo mundo falando que tá lindo, que tá da hora. E realmente, auto-ataque... Tá, aí eu tenho que comprar. Autoclique. Ah, aí tem que comprar as paradas, né? Posso ativar os combos deles ali. Que doideira, mano. Ó, já foi derrotado também. Eu não vejo a hora de... Pera, aonde que eu finalizo a questão do tutorial agora? Cadê o gatinho? Gatinho, gatinho, gatinho. Ah, Complex Catch. Quest, eu posso clicar ali. É Repair Teleporter. Teleporter, tá. Pra reparar o Teleporter, é 500 conto. Vamos reparar aqui. Caramba, mano. Que louco. Olha a seleção de mundos. Meu Deus, mano. O jogo tá sensacional, cara. O jogo tá sensacional. Sensacionelvis. Nossa, mano. Eu vou comprar esse Starter Pack aqui. É, porque tá ligado, né, mano? Olha o preço desse aqui. 99. Vamos comprar o Starter Pack. 99. Mano, a gente vai... Já tem muita coisa aqui. Klein. E a gente pode ter agora aqui, ó. A gente já tem um Mítico. Eu já sou um dos mais rica do rolê. Confirme. E vambora, mano. Nossa, olha que fuzuê que tá isso aqui. Meu Deus. Meu Deus. Collect... 5 Champions... Ah, e aí eu posso roletar aqui, ó. Nossa. Olha a animação de abertura. Caramba. Complete Question. Meu Deus. Que jogo insano, mano. Tá muito da hora, cara. Muito da hora mesmo. Tipo, é o mapa que a gente tava lá, né? Provavelmente vai ter só esse mundo por enquanto. É... Então... Pô, mas doideira, mano. Caramba, mano. O papai já tá forte, hein? O papai tá fortíssimo, hein? Caramba, mano. Ô, o jogo tá muito lindo. Ó. Nossa. Nossa. Que louco, mano. Caramba. Ô, cadê o som? Ai, eu tirei o som... Meu Deus do céu. Pera, eu tirei o som do jogo? Que antes tinha uma musiquinha chata, né? Musique. Tá, é só isso? Tá, o que que a gente tem aqui? Rádios. Ah, a gente consegue comprar upgrades. Equipe bashes. Legal, mano. Legal. 31 de damage. Level 1. E aqui a gente consegue comprar as coisas. Aqui tem um tutorial, que é as missões que a gente tá fazendo. Aqui é os mundos pra gente poder teleportar. Que massa, mano. Eu tinha que pegar uns negócios aí pra poder começar a coletar... É... Sozinho, né? Nossa. Ai, eu não posso esquecer de vir aqui pegar o Money. Caramba, que da hora, mano. Ó, tem o Genju ali. E eu vou tentar derrotar ele. Nossa, cadê o meu... Cadê o meu Curirin? Ah, apareceu aqui. Tá. Já vamos ao especial deles. Nossa, que da hora. Cara, que jogo meio... Mano, eu vou viciar nisso aqui, rapaziada. Já viciei, né? Ó, ele se transformando ali. Vamos ao especial. Nossa, dropou algumas coisas aqui que eu não sei o que que é. Ah, medalha. Isso aqui serve pra quê? É... Medal from the Green Planet Ride. Hum, isso daqui é pra Ride. Pô, muito da hora isso aí, véi. Tá, e aqui a gente consegue farmar um moneizinho da hora também. Nossa, tem a animação dele desmaiando. Aí ele se transforma. Mano, muito show, cara. Muito show. Isso aqui tá muito bom. Muito bom mesmo, mano. Que da hora. Cara, mano, eu tô gostando muito, tá? A gente consegue... Comprar isso daqui. Auto-click size. Dash. A gente consegue comprar com isso aqui. Speed a gente compra com isso aqui. Multi-open. A gente... Double-jump a gente precisa disso aqui. Que eu não faço a mínima ideia do que seja. E, cara, realmente, olha... Anime Fighters. Estou preocupado com você, tá? Estou mega preocupado. Porque a gente não sabe exatamente o que pode acontecer com o nosso... É... Anime Fighters. E, cara, ó... Obviamente que eu farmar, tipo, solo aqui, mano, é bem melhor. Estou dando um DPSzinho. Ok. E vamos ver o que tem pra cá. Cara, não tem dash, não tem nada. A gente consegue ter essa corridinha aqui bem michuruca. Bem, bem michuruca mesmo. E, ó... O próximo, Travel Pirate Town. Tipo, acho que eu tenho que ir pra um outro lugar. Ah, tem o Freeze ali, ó. Eu vou ali com o povo. Dragon Orb. Ah, aqui é pra gente roletar e piratitar um ali a 10k. Vamos lá. Vamos clicando na mão aqui mesmo. Usou o especial. Tá, sente... Ok, ok. Vou deixar meu especial carregar. Eu daqui a pouco já consigo pegar os 10k. Tá, deixa eu pegar aqui o autoclique com esse cara. Que da hora, mano. Mano! Vamos... Pera. Ah, eu acho que eu usei o especial. É, esse daqui eu ganhei bem menos moeda. Tá, ó. Já clica lá. Vambora. Vambora. Toda hora. Ó, 326 de DPS. Boa demais. Deixa eu ver aqui. Caramba. Mano, daqui a pouco a gente já vai ali pra próxima ilha, véi. A gente já vai pra próxima... Ó, já tem gente indo já, mano. Já tem gente metendo o Johnny's ali. Caraca, mano. Que jogo bom, cara. Que jogo bom. Nossa, eu realmente... Mano, isso daqui... Tá muito bom mesmo. De todo coração, cara. Eu não esperava que estava bom da maneira que está, velho. Já peguei aqui. E ó, a gente já vai logo pro portal aqui. Vamos liberar. Confirme. Obviamente. Construiu o portal. Nossa, constrói o portal. E aí a gente entra no portal. E vem pra cá. E agora a gente tá literalmente em One Piece, né? Esse local que eu não tinha mostrado. E ó, aqui tem uma rachadura. Será que aqui dentro tem alguma coisa secreta? Pô, por que tem essa rachadura aqui? Será que eu sou enfeite? Pô, que legal, mano. Que legal, pessoal. Que massa mesmo. Mano, tem muita coisa, obviamente... É mais pra mostrar pra vocês que o jogo realmente atualizou, né? Até conseguir pegar o meu primeiro mítico aqui. Nossa, eu tô com o autoclique aqui até agora. É... Eu nem vi direito os personagens. Deixa eu voltar pra cá. Nossa, tem bastante mundo pra gente ir. Nossa, eu vou jogar muito isso aqui hoje, cara. Tá, e aqui tem as missões, né? Confirme. Tá, conclui a missão. Deixa eu ver aqui se eu comprei o mítico. Ah, aqui a gente bloqueia, ó. Legal. É... O mítico que eu peguei... Pera, isso aqui é o mítico? Isso aqui é o shiny? Transforme. Transforme. O que isso aqui faria? Transforme. Oxi. Transforme. Mudou alguma coisa? Um transforme. 35. Transforme. Ah, eu viro ele. Pô, mano. Que da hora. Nossa, porque tem um cara com aquela skin ali do Goku? Oh, hum. Olha.